Ó, gente, olha só o detalhe do negócio. Essa berinjela, eu fiz ela fritinha e tem um tomatinho assado aqui, ó. Tá? Eu vou colocar esse tomatinho assado nela, tá? É um cheirinho, um bizurrinho? É, deve ser. E aí, Gui, agora eu vou colocar o queijo em cima, tá? Porque a Bela Noite não tá comendo. Que capricho! Tá, agora vai o queijinho em cima. A Bela não tá comendo arroz, então vamos de queijo, né? Olha lá, queijo, berinjela, tomate, tomatinho. Só não vai presunto, né? Porque, ai, caramba, não tem paciência, ó. Olha lá, já quebrou. Já quebrou, ó. Deixa eu abaixar o fogo aqui. Gente, vai ser que nem eu. Ai, fica uma delícia. Então vamos botar a receitinha aqui, ó. Eu também não tenho muita paciência. Ó, eu fritei a berinjela com temperinho. O tempero que vocês quiserem, azeite, o tempero que vocês quiserem. Já faça assim, porque não dá. E aí, vocês pegam e colocam o tomatinho. E colocam uma fatinha de queijo em cima. E só pôr a tampa, gente. Vai ficar top demais. Aí dá aquela abafada. Agora vamos pôr a tampinha, ó. Só esperar. Só esperar derreter o queijo. Existe o tranco planejado.